Eu conheço Aluísio Nunes há muito tempo, desde quando nós brigávamos juntos contra um regime autoritário que negava a liberdade. Nós queríamos democracia. Depois Aluísio foi parlamentar, um grande parlamentar. Ele fala bem, ele defende causas, ele é claro, ele é corajoso. Tanto assim que quando eu fui presidente da república, eu o chamei para ser meu ministro. Foi ministro da Casa Civil, onde se tomam as decisões administrativas. E depois, mais importante, foi ministro da Justiça, que é um ministério importante, que é aquele que garante os direitos das pessoas, que ajuda aqueles que estão sendo perseguidos, foi um grande ministro da Justiça. Agora, é a hora de escolher um senador. Eu fui senador por São Paulo. Eu sei a importância do Senado. Olha, não há ninguém, ninguém mesmo, melhor do que Aluísio Nunes para representar São Paulo no Senado da República. Eu confio no Aluísio.